E ele vai me colocar, venda aqui em tiro. E ele vai me colocar, venda aqui em tiro. E ele vai me colocar, venda aqui em tiro. E ele vai me colocar, venda aqui em tiro. E ele vai me colocar, venda aqui em tiro. E ele vai me colocar, venda aqui em tiro. E ele vai me colocar, venda aqui em tiro. E ele vai me colocar, venda aqui em tiro. Mesa número 4, João Paulo Menezes, SEM, mesa 4. Adriana Traga da Silva, Luiz Felipe dos Santos Silva, Júlia Carolina, Inamini Morenti e Eduardo Mortari. Mesa 33, final em 22, Mesa 33. Samuel Antônio, Samuel Antônio, PNES, Vinícius Lomar do PTB, Mesa 17. E ele vai me colocar, venda aqui em 30. Adulto, venda aqui em 30. Adulto, venda aqui em 30. Aplausos 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 Repetindo, Natalino, Luiz, Ventura e Marcelo, Igor Rodrigues, mesa 25, última chamada. Aplausos